Investir em renda fixa nos Estados Unidos ou no Brasil? O que é melhor para o seu dinheiro? É isso que a gente vai responder nesse vídeo. Antes de eu partir para o conteúdo, você vai fazer o seguinte. Curtir esse vídeo para que ele chegue em mais pessoas e encaminhar para aquele seu amigo ou amiga que é cheio de investir nos Estados Unidos em Facebook, Amazon, Netflix. E você vai mostrar para ele que existem outras opções aí na renda fixa e vai mostrar, obviamente, se vale a pena ou não. Vamos embora, então? Eu coloquei aqui no quadro uma comparação entre o investimento em título público americano dos Estados Unidos. Veja que a letra está toda estilizada. A gente contratou um design para fazer essas letras. E a gente tem aqui um título público no Brasil. A referência que a gente pegou foi uma cesta de títulos públicos pré-fixados de prazo fixo que vencem em 10 anos. Tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, tá certo? E aí a gente pegou algum histórico de rendimento. Desde quando, Gui, vocês pegaram esse histórico de retorno? A gente pegou esse histórico dos últimos 16 anos, tá certo? Ou seja, é um período que dá para a gente tirar algumas conclusões. Se a gente analisa pequenas janelas, vai ficar muito curto. E sempre lembrando, um bom horizonte de investimento é de, no mínimo, 3, 5 anos. Já de 16 anos, você já pegou vários ciclos de juros, ciclos econômicos diferentes. E é uma boa base para a gente tomar certas decisões, assim como essa. Bom, primeiro vamos supor que eu sou um americano ou que você seja um investidor ou uma investidora americana e comprou esta cesta de títulos públicos pré-fixados que vencem em 10 anos e carregou por esses 16 anos. Qual que foi o seu retorno? O seu retorno foi nada mais, nada menos do que quanto? 500%? 1000%? 2000%? Nada disso. O seu retorno foi de, módicos, 7,5% em 16 anos. Não estou falando, repare, que esse rendimento é uma taxa anual. Não. O retorno acumulado desta cesta de títulos públicos pré-fixados americanos de 10 anos foi de 7,5% no período. O que dá uma taxa média anual mais ou menos de 0,5%. Muito baixo. Ou seja, o americano que colocou o seu dinheiro nessa aplicação e deixou lá por 16 anos, teve um retorno de 7,5%. Lembrando que a moeda dele é em dólar, então ele teve esse retorno em dólar. Perfeito? Agora, vamos verificar a brasileira. Será que esses tiveram um retorno semelhante? Bom, talvez você imagine, mas se você nunca ouviu essa frase por aí, o Brasil é conhecido não só por investidores e investidoras brasileiros e brasileiras, mas também por estrangeiros, como o país da renda fixa. E já era de se esperar que os investimentos em renda fixa no Brasil tivessem mesmo uma perspectiva de retorno um pouco melhor. Mas veja só, o retorno do mesmo título, só que brasileiro, título público também pré-fixado, que vence em 10 anos, acumulado no mesmo período, foi de aproximadamente 600%. Ou seja, o que dá um retorno médio anual de mais ou menos 12,12% ao ano. Enquanto aqui, eu esqueci de colocar, mas vou colocar agora aqui nos Estados Unidos, é um retorno médio de 0,5%. Vou até sublinhar aqui essas duas opções. Você deve estar pensando, poxa, por que o americano ainda investe em renda fixa? Não é possível. E já deve ter chegado a alguma conclusão falando assim, cara, eu então sou brasileiro, brasileira, nunca vou investir nos Estados Unidos. Mas calma lá, que a continha ainda não chegou ao final, tá certo? Esse retorno de 7,5% acumulado no período, é o obtido por um americano ou americana lá nos Estados Unidos. Só que a sua moeda, meu caro brasileiro, minha cara brasileira, é o real, não é o dólar. Ou seja, a gente precisa verificar quanto que esse retorno de 7,5% em dólar equivaleria na nossa moeda local. Ou seja, se lá em 2006 nós tivéssemos comprado dólares, investido nessa cesta de títulos públicos e carregado por 16 anos. Ao final do período, a gente pega todos esses dólares que nós acumulamos e transformamos ele novamente em real. Mais ou menos no esquema que eu vou mostrar aqui pra vocês no gráfico, tá? Ou seja, a simulação que a gente está fazendo é a seguinte, você brasileiro, brasileira, pegou ali o seu monte de reais, seus milhares, centenas de milhares, milhões de reais, transformou em dólares, comprou tudo em dólar e investiu nesse título público, nessas cesta de títulos públicos americanos, que em 16 anos deu um retorno de 7,5%. Só que isso, meu caro, minha cara, foi em dólar, que a gente coloca aqui a brevia como USD, United States Dólar, tá certo? Agora, a gente precisa pegar esses milhares, esses milhões de dólares que, nessa simulação, você investiu 16 anos atrás e aqui é o final do período, transformar novamente em reais, onde a sigla é o famoso BRL. Se a gente fizer essa transformação, a taxa de retorno do investimento em renda fixa americana, cesta de títulos públicos pré-fixados que vencem 10 anos, não vai ser de 7,5% no período, vai ser, na verdade, de 155%, tá bom? Então, esse retorno de 155% obtido por você, brasileiro ou brasileira, lá em investimentos em renda fixa americana, representa uma taxa média anual de retorno de 5,51% com o auxílio aqui do Gustavo, que está com os dados na mão, tá bom? Bom, veja só, então, você brasileiro obteria, ou brasileira, obteria um retorno de 5,51% lá nos Estados Unidos. Só que, poxa, Gui, qual que é a diferença aqui do 7,5% acumulado, em dólar, para os 155% se eu trago para a nossa moeda? Tem um ponto, pessoal, que nesses 16 anos, toda essa diferença de retorno, ela é explicada por um único fator, um único fator aqui, que é a desvalorização da nossa moeda, tá? Então, a desvalorização cambial que eu vou escrever aqui, para você nunca mais esquecer. Como o real não é conhecido por aí, ao redor do mundo, por ser uma moeda muito forte, e de fato não ser, ele apresenta a desvalorização constante, que está representada nesses números. O retorno em dólar, 7,5%. Já o retorno, se você trouxer de volta esse dinheiro em alta, seria de 155%. 95% desse retorno aqui, está ligado à desvalorização do nosso câmbio, da nossa moeda, tá certo? Então, não significa que a renda fixa americana te trouxe um retorno muito grande, mas sim que a nossa moeda se enfraqueceu tanto, ao ponto do seu dinheiro, que estava lá nos Estados Unidos, ter se valorizado indiretamente, não apenas por um acúmulo da taxa do investimento em renda fixa lá fora. Pô, agora você deve estar falando o seguinte, pô, então Deus me livre de investir em renda fixa nos Estados Unidos, não vale a pena, né? Por que eu vou querer um rendimento médio, expectativa de retorno ali de 5%, 6% ao ano, ao invés de ter 12% na renda fixa no Brasil? Ou seja, não vale a pena investir, então, em renda fixa nos Estados Unidos, correto? Errado! Vale a pena sim. Sabe por quê? Porque é importante que uma parte da sua carteira de investimentos, nem que seja uma pequena parte aqui, esteja investida em ativos em moeda forte, ou seja, em dólar, capaz de manter o seu poder de compra em outras economias avançadas. Ah Gui, mas isso aí não me importa. Você não se importa até que alguma coisa de muito prejudicial aconteça com a moeda do seu país, no caso, o real. Vai falar, poxa, mas isso nunca vai acontecer. Argentinos, venezuelanos, bolivianos nunca esperariam que isso iria acontecer com as suas respectivas moedas, mas aconteceu. E é por isso que é extremamente importante você ter uma parte da sua carteira de investimentos alocada em moeda forte. Quando eu digo em moeda forte, pode ser através de renda fixa nos Estados Unidos pode ser através de renda variável também nos Estados Unidos e aqui investimentos em ações de empresas americanas ou de outras empresas estrangeiras sediadas em outros países desenvolvidos e parrudos ao redor do mundo. Ou seja, o investimento em renda fixa nos Estados Unidos não é algo que você vai ficar rico ou rica, mas ele vai manter o seu poder de compra e vai te proteger de uma possível piora das condições econômicas dentro do nosso país. mais o Brasil. E a gente sabe, isso sempre pode acontecer. É improvável, mas é possível. Então aqui a gente falou de renda fixa no Brasil versus renda fixa nos Estados Unidos. Só que pra montar a sua carteira de investimentos você precisa de muito, muito mais do que isso. E é por isso que eu te convido a conhecer a plataforma da Finclass. Uma plataforma cheia de conteúdo com os maiores e melhores professores do país e do mundo, já que a gente tá falando de renda fixa nos Estados Unidos. Tem Howard Marks lá, inclusive um cara muito bom. Pra você ter mais confiança, pra você ter mais conhecimento na hora de montar a sua carteira de investimentos e tomar todas as decisões relacionadas com a sua vida financeira, te convido a conhecer um pouco mais da plataforma da Finclass clicando no link na descrição do vídeo aqui embaixo. Tá bom? Um abraço! Um abraço!